Jesus chegou Lázaro tinha morrido e mesmo já sepultado ele o ressuscitou Lá na casa de Jairo o funeral foi cancelado quando ele lá chegou A menina estava morta, a mandou que a levantasse e ela se levantou Ele chegou em Gadara, onde o diabo reinava, na vida de um pobre homem Com seu poder e glória, mandou os demônios irem embora E ao homem libertou Ele chegou na estrada em caminho a Jericó Tinha um cego de nascença e dele teve dó Com o poder da sua palavra o restaura a visão Pois pra ele o impossível é só mera ilusão Ele acha a solução daquilo que ninguém achou Ele chega e resolve o problema que agravou E o melhor vem agora é que enquanto tu adora Jesus Cristo aqui chegou Chegou pra renovar você Chegou pra restaurar você Chegou pra mudar o cenário Chegou pra perdoar pecado Chegou pra arrancar tristeza Chegou pra vencer a peleja Chegou aqui e vai fazer Um reboliço na igreja Jesus chegou na tua vida Na vida do teu marido Na vida da tua esposa Na vida dos teus filhos Chegou quebrando tudo E desfazendo o embaraço Assinando o papel E ressaltando o humilhado Chegou pra curar Chegou pra salvar Chegou pra mudar Chegou pra andar No meio do fogo contigo Sempre teu amigo Pra lá e pra cá Chegou pra fazer Chegou pra agir Chegou pra te ver Chegou pra abrir A porta que estava fechada Ele hoje escancara pra você sair Chegou nos teus projetos Chegou na tua prova Chegou na tua casa Chegou na tua história Jesus hoje chegou na tua vida E já concedeu vitória Ele chegou Ele chegou Ele chegou Ele chegou Ele chegou Ele chegou Chegou Sabe pra quê? Chegou pra prosperar você Chegou pra exaltar você Chegou pra exaltar você Chegou pra te encher de novo Chegou pra te encher de novo Chegou pra acender o fogo Chegou pra calar 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 o fogo Chegou quebrando tudo e desfazendo o embaraço Assinando papel e exaltando o humilhado Chegou pra curar, chegou pra salvar, chegou pra mudar, chegou pra andar No meio do fogo contigo sempre teu amigo pra lá e pra cá Chegou pra fazer, chegou pra agir, chegou pra te ver, chegou pra abrir A porta que estava fechada, ele hoje escancará pra você sair Chegou nos teus projetos, chegou na tua prova, chegou na tua casa, chegou na tua história Jesus hoje chegou na tua vida e já concedeu vitória Ele chegou E aí E aí E aí